É pra você que entrego o meu coração É pra você, sinceros versos nessa canção Você é pra mim, pra tudo, em tudo a razão Pois é tão forte o laço dessa união É pra você, minha vida, minha emoção Só em você, tenho vida em meu coração Você é pra mim, pra tudo, em tudo a razão Pois é tão forte o laço dessa união Sempre te amarei Pra sempre estarei ao seu lado Te amo, estará consumado Jesus, eu pertenço a ti Sempre te amarei Te amarei Pra sempre estarei ao seu lado Te amo, estará consumado Jesus, eu pertenço a ti É pra você, minha vida, minha emoção Só em você, minha vida, minha emoção Só em você, tenho vida em meu coração Você é pra mim Você é pra mim, pra tudo, em tudo a razão Pois é tão forte o laço dessa união Sempre te amarei Sempre te amarei Pra sempre estarei Pra sempre estarei ao seu lado Te amo, meu Deus Te amo, estará consumado Te amo, estará consumado Jesus, eu pertenço a ti Te amo, estará consumado Sempre te amarei Pra sempre estarei ao seu lado Te amo, estará consumado Te amo, estará consumado Obrigado.